Estou literalmente no meio da rua de madrugada sozinho Aí você pode falar, Guilherme, que perigo, que perigoso, mamute, mamutinho, mamutinho bonito Você tá aí sozinho no meio da madrugada, é verdade, concordo, não saiam sozinhos de madrugada Porém, é menos perigoso do que ficar com aquela aberração Que parece mais amar de Simpsons do que a alegria que tá lá dentro da minha casa Ai meu Deus, eu tô com medo, eu tô com uma câmera sozinha se eu for assaltado Não, minha cidade, minha cidade é segura, gente, eu moro no interior A melhor parte que mora no interior é que é bem mais seguro do que se eu morasse numa cidade grande Ai meu Deus, um carro vai me assaltar, não vai me assaltar, deixa eu fingir que eu... Deixa eu fingir que eu sou um boneco Deu certo, gente, não me assaltou Eu acho que eu vou procurar um posto mais próximo, que eu sei que tem um posto 24 horas Que é o melhor seguro pra mim, gente, então daqui a pouco eu volto aqui Eu tô com medo, irmão, eu tô sozinho falando sozinho com a câmera Gente, o pior é que eu tô tentando não fazer barulho porque tá de madrugada E o pessoal aqui, mano, muito silencioso Qualquer barulhinho, eles já me... Tinha um negócio ali que eu vi Vocês viram um negócio? Não é possível Gente, eu não consegui ver com clareza o que era aquilo, mas eu vi que era algo É óbvio, né? Alguma coisa tem que ser Preste atenção nos detalhes Que susto, narrador, irmão Do nada você volta, é o que você quer, parceiro Como foi que você não percebeu que aquele era o Raiva? Ah, mas você não me falou que alguém mais do que a Alegria ia me atacar mais um? Mais um não, existem bem mais emoções do que mais um Como assim? Da mesma forma que está a Alegria e o Raiva atrás de você, outros também poderão Pera, você tá querendo me dizer que se eu não der um jeito de cessar essa situação Tem chance de todas, todas as emoções me atacarem? Mas por que eu? Eu já expliquei que os divertidamentes do mal vêm atrás de quem irritou o seu humano Irritei quem? Não lembro de quem eu irritei Eu não sou irritante Ah, Zé! Nossa, eu falei isso e acordei a vizinhança Certeza que acordei, certeza que acordei Será que agora eu vou irritar o divertidamente dele também, mano? Gente, eu preciso urgentemente achar um lugar com gente pra me sentir mais seguro Porque sozinho aqui, eu posso pegar a qualquer momento, irmão Se eu for pegar a qualquer momento, ferrou pra mim, por quê? Não tem nenhuma pessoa pra ligar pra polícia Não tem uma pessoa pra denunciar pro FBI Pra, sei lá, avisar as autoridades, eu tô sozinho, irmão Engraçado, né, mano? Eu tô sempre com os meus amigos, com a minha família Quando eu preciso, eu não tô com ninguém Eu tô abandonado, sozinho, no planeta Terra, no escuro Até peço desculpa aí que a imagem deve tá ruim, gente Mas eu tô no escuro aí, não tem culpa que a noite é assim Foi Deus que escolhe eu fazer a noite assim, ó Escura, não tem ninguém, ai meu Deus Mas eu não quero que tenha ninguém mesmo Se for alguém pra me assaltar, eu prefiro ficar sozinho Antes só do que uma acompanhada Eu não sei se eu tô com medo, se eu tô com vergonha Que eu tô falando sozinho, olhando pra minha câmera sozinho Eu não sei se eu tô com medo ou com vergonha, meu Deus Olha lá, tá passando Eu tô com medo, tem um carro passando Tem um carro passando Gente, eu vou tentar achar algum lugar movimentado aqui E eu já volto a falar com vocês, gente, tá bom? Fiquem comigo Gente, tô um pouco mais aliviado Eu ainda não achei o lugar movimentado de gente Mas pelo menos achei um lugar pra beber água Eu achei que eu ia morrer de sede porque eu não sabia Não tô achando lugar pra comprar Tem um bebedourinho aqui Ai Chega a dar um alívio, irmão Chega a dar um alívio e matar a sede Mas enfim, gente Eu matei minha sede, mas agora eu preciso sair daqui, irmão O importante é que eu não posso ficar aqui Mano, eu tô de madrugada Agora é madrugada Estou sozinho, abandonado Mano, olha que lugar é esse, irmão É a pracinha Essa pracinha é tão bonita de dia Mas de noite ela fica tão bizarra É a pracinha dos peixes É o nome dela Só quem mora aqui sabe Mamute Eu vou te pegar Quem falou isso? Quem falou isso? Mano, quem falou isso, irmão Eu ouvi uma voz Mas não era a voz de Deus, não, irmão Era a voz do capiroto De coisas das trevas De coisa ruim De coisa que não é boa De coisa que não é legal Papai do céu não gosta desse tipo de coisa Eu ouvi me ameaçando Por que que mamute O que que eu fiz? Eu não consigo entender o que eu mereço Por que que eu recebo coisas que eu não mereço? Eu não tô colhendo isso não pra plantar esse mal Eu colho bem e planto mal? Por que que eu colho bem e planto mal? Se eu colhi bem Eu tinha que plantar o bem, não é não? Tem que plantar mandioca e colhe alface Não faz sentido se eu colhi bem Se eu planto bem, eu colho bem Não para de passar a moto, mano Eu não sei se eu vou ser pego por algum assaltante Ou pelo capiroto das emoções Cadê as emoções boazinhas? Cadê o bem? Cadê a luz? Quer dizer, tá ali a luz, olha em cima Mas cadê a luz dos indígenas? Cadê as pessoas boas? Não tem alguma emoção protetora? No Divertidamente 2 O Vergonha, ele ajuda, né? Quem assistiu sabe, ajuda, triste, lá Não vou dar spoiler pra quem não assistiu Mas se fizer sentido isso Talvez eu deveria achar Mano, isso não faz sentido, irmão Mano, Arador, dá a dica aí, irmão O Vergonha, ele pode me ajudar? Eu vou falar mais uma vez, Arador Você falou mil vezes Só responde sim ou não, por favor O Vergonha pode me ajudar? Vergonha é o que você tá passando gritando nessa praça pública Não, calma aí, ô, narrador Não faz piada com a minha cara não, irmão Responde sim ou não As ideias dele passando vergonha Ô, narrador O Vergonha pode me ajudar se encontrar ele? Ele pode me ajudar sim ou não? Talvez Como assim, talvez? Talvez é sim, hein? Se a resposta fosse não Eu duvido Que você falaria talvez Mas peraí, por que você sabe? O que você não me fala? Você tá... É piadinha? Porque a vida não é fácil Só que é mamão Só que é meu Ih, ensinador Ih, ensinador, irmão Acabou de chegar Quer sentar na janelinha Nem bem chegou Já quer pôr chocolateado no leite Nem bem chegou Já quer deitar a cabeça num travesseiro Nem bem chegou Já quer jogar o lixo dentro da lixeira Nem bem chegou Já tá achando que alguém Ô, narrador, vai se procurar trabalhar Você fala que você mora dentro da minha mente É por isso que você sabe, né, irmão? Você tá vendo os divertidos da mente Aí você sabe como funciona a brincadeira Tá bom Eu vou levar isso como um sim, gente Ele fez piadinha aqui comigo e tudo mais e tal Ele tá achando que ele é humorista Ele é da... Você é narrador, você não é humorista, tá, narrador? Eu vou levar isso como um sim Então, irmão Eu vou ter como missão na minha vida Encontrar o vergonha O constrangimento Sabe aquele grandão? É que ele é cor... Qual que é a cor dele, meu irmão? É rosa Aí ele coloca o capuzinho e fica assim Vergonhinha Eu preciso encontrar ele Mano, esse talvez é incerteza Foi muito tipo assim Eu duvido O narrador piadíssimo do jeito que ele é Ele falaria não Ele falaria se não fosse Mas se o talvez for um sim Que ele não quer admitir Não sei, porque ele não quer me ajudar Ele quer... Eu preciso descobrir como é que eu consigo vergonha na minha vida Olha, eu nunca achei que eu ia querer vergonha Tem que tomar vergonha na cara Não adianta deitar Nós temos sujeito no vergonha Ele nunca mais vai ajudar ninguém nessa vida Nós não o permitiremos Gente, agora eu vi Agora eu vi Agora eu vi Ele tá acreditando que... Gente, eu não sei como eu fui parar aqui Eu vim correndo em 3 segundos Pra essa brazinha aqui Ele tava... Cadê? Cadê? Ele tava lá Eu acabei de ver Ele tava gritando ali Falando que o vergonha não vai ajudar Irmão, o vergonha vai ajudar sim Inclusive, eu já falei Você é que tem que tomar vergonha na cara E se procurar trabalhar Não dá trabalho Trabalhar Não dá trabalho Dá trabalho de frente e trabalhar Trabalhar é mais legal do que dar trabalho Você entendeu? Nossa, irmão Cadê ele? E por que que some? É realmente um... As emoções assombradas, irmão Porque como é que eu sei que desaparecer o Goku Pra se teleportar? Eu preciso voltar pra minha casa Mas na minha casa tem a alegria lá Esse raivinho aqui fora Tá me perseguindo Eu não sei o que eu vou fazer Ah! 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 Uh! 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 Eu acabei! Meu Deus! Ah! Uh! 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 Sendo aqui! Sendo aqui! Sendo aqui! Sendo aqui! Uh! 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 Eu não quero gritar Tati não me chamar Para! Sendo aqui! Sendo aqui! Sendo aqui! Sendo aqui! Sendo aqui! Sendo aqui! Uh! Gente, eu não sei De onde ocorre Eu tô correndo Eu tô correndo Eu tô correndo Sendo aqui! Sendo aqui! Taca coisa! Taca! Taca coisa! Taca coisa! Uh! Gente! Eu acho que eu me escondi Uh! Mano, eu vou morrer do coração Seguinte, gente Eu acho Eu acho que eu consegui escapar Eu vou tentar ligar Para um amigo agora Para eu poder ir para a casa dele Porque aqui na rua Não dá para ficar não, irmão Aqui eu tô correndo o perigo Eu só preciso Pegar o celular Não dá pra ficar não, irmão